E aí família, tudo bem? Estamos aqui hoje com essa máquina o DJI Air 2S ou se preferirem DJI Air 2S mas é isso, eu quero fazer esse vídeo pra mostrar esse unboxing pra vocês e tô muito empolgado, vamos ver o que tem dentro dessa caixa, né? Vamos lá tá aí, é muito bravo gente o trem é, a qualidade é total sabe? é, é incrível vamos lá tá aí vamos ver o que vem dentro dessa caixa dizem aqui que tem um tem tudo, né? Bem completo isso aqui é o Fly More Combo então supostamente a gente vai ter de tudo vamos abrir? Vamos ver? Vamos checar? tá difícil, tem as stickers, né? Vamos tentar com é brabão é brabão, é brabão, é brabão, é brabão tô empolgado galera nem não é tamo aí vamos ver compartilhando esse momento com vocês tam, 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 tam tá aí muito legal como eu já vi alguém fazendo como eu já vi alguém fazendo cheirinho de novo cheirinho de carro novo realmente olha já vem pronto, hein? aqui tem os acessórios manualzinho de acessório então tá vamos abrir os acessórios primeiro aqui aqui a bolsinha de viagem, né? que eles dizem aqui em inglês a travel bag essa travel bag vamos deixar por último vamos abrir primeiro o demais aqui os acessórios aqui os acessórios vamos botar essa caixinha do lado aqui e vamos abrir os acessórios vamos deixar a bolsa aqui aqui a tesoura de leite certo? galera é high quality tá entendendo? a qualidade é total é DJI todo mundo já conhece eu quero que vocês acompanhem tá entendendo? e sigam que eu vou fazer uma caminhada com esse drone aqui e eu vou postar mais vídeos e sempre tá postando filmagens, fotos e eu tô no processo também de pegar a licença é a 107 part então eu vou tá postando todo o processo pra vocês se tiver alguma pergunta é críticas construtivas são sempre bem-vindas tá bom? tamo junto vamos abrir aí chega de enrolação vamos mostrar o que vocês querem ver vai o que eu vou tá aqui mais um manualzinho tá aí tudo completinho tudo propeller vamos ver na caixa aqui as propellers extra né as hélices extra são 12 ou seja quebrar extraviar estragar o que seja tem várias essas aí tudo aí tá me entendendo? e esse vídeo é estretamente o unboxing só quero fazer o unboxing futuramente futuramente eu vou estar trazendo mais vídeos como o setup com o aplicativo tudo tá bom? então como eu disse inscreva dá like comenta critica elogia tudo junto tamo junto isso aqui é a família drone a gente sabe tô em várias comunidades aí só quero compartilhar com vocês esse unboxing né porque é muito popular vamos lá vocês já viram vem a hélice deixar bem claro DJI sponsor me patrocínio tamo aí nada aqui galera é patrocinado tudo aqui é na raça conquistado na raça graças a Deus muito trabalho mas é isso aí o gostinho ainda é melhor né não quem conquista as coisas nada é dado tudo é por mérito ninguém me dá nada tudo é no mérito então você que se identifica com isso que nada foi dado pra você vamos lá seja parte da família aí também olha aí aqui eu acho que é o são é o set do ND filter é os filtros ND né olha aí tudo é top de linha é top de linha família é muito olha sinceramente olha aí os ND filters de 4, de 8, 16, 32 ND filter seria como um óculos de sol pro seu drone né pra sua câmera tá aí nada desaponta DJI nada desaponta tá aqui hélice ND filter vou ir botando aqui dentro aqui pra não perder nada né porque custou um rim né galera quem sabe sabe tá aí aqui aqui eu tenho entendido que é o sticker do controle sim no caso extra supostamente é fácil de perder então acho que é por isso que eles mandam duas extras aqui não sei é tá aí legal e aqui tá o charger correto sim só charger aqui tamo junto sim são os cabos aqui né de em caso você tenha Android iPhone iPhone tá tudo aqui pra você só ir pro abraço voar e ser feliz acho que é isso de acessórios né como diz na caixinha caixinha de acessórios mas é isso vamos no brabão né vamos vamos ver o brabão traz é isso moçada ai tô tão emocionado tô até muito emocionado e aí olha isso o que seria isso vamos tirar o brabão pra fora gente vamos tirar o brabão pra fora vem comigo olha essa máquina olha essa máquina não se esqueça de sempre sempre remover o protetor da cama tá aí tem vários stickers também galera antes de qualquer coisa move esses stickers tá entendendo essencial mas vamos deixar essa máquina exposta aqui né vamos deixar essa máquina exposta eu vou tirar todas as stickers depois tem vários stickers tem que tirar todas tem stickers pra tudo quanto é lado lindo demais lindo do papai hum toma um beijinho isso é muitas stickers tem que remove todas por favor galera as stickers não esquece a medida que eu for abrindo aqui eu vou removendo todas interessante interessante viu galera muito 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 top opa ficou mais uns stickers aqui é tanto stickers adesivinho pra tudo quanto é lado mas é isso vamos deixar esse brabão exposto aqui pra vocês olha pra câmera lá também brabão essa bolsinha é muito chique viu é top de linha galera olha que lindo espuminha do drone vou deixar aqui não vou mover não charging hub tá aí muita gente tá falando de que não é interessante carregar aqui como vai carregar na sequência né você bota as baterias aqui uma vez que carregar uma carregar outra e carregar outra não carregar as três ao mesmo tempo mas esse primeiro voo essa primeira charge carregada de bateria eu vou carregar um por um porque eu sei que se eu não me engano o Air 2 deu alguns probleminhas de carregar então eu vou me certificar que eu carrego uma por um individualmente mas isso aqui é essencial vem muito vai ajudar bastante sempre é o Fly More Combo né esse que eu que eu adquiri ou seja vem com esse todos os extras é um pouquinho mais caro mas com certeza vale a pena né que é o combo né é a totalidade é tudo tá aqui o protetor da câmera gimbal galera é top é top papai tá demais acho que tem um sticker não memory card tá aqui muito top galera muito top a bateria ou seja se você comprar a versão standard vem só essa bateria né como eu tenho adquirir a Fly More Combo tem as espuminhas das hélices aqui né todo mundo já sabe os droneiros já sabem tem dois tipos de hélices a A e a B vou abrir aqui pegar aqui pra vocês vamos abrir uma A hélice A e a hélice B desculpa o amadorismo aí vai na mordida porque eu tô super emocionado muito emocionado a B tá tudo aqui completo e essa é a não tem segredo né galera todo mundo já sabe a laranjinha com a laranjinha com as hélices laranjas que não tem a laranjinha não a a seguinte mas é isso o Air 2S vem top vamos ver o que mais que tem aqui nessa traveling bag bolsa de viagem o controle né galera parte legal bem legal aqui vem os stickers como já lhe mostrei vem dois stickers reserva não perde né galera essa coisa não perde né não sei pra que que tem quebrar não quebra mas a DJI é DJI né sempre um passo à frente da concorrência certificando o controle todo mundo já sabe todo mundo que já trabalha com a DJI já sabe pra plugar seu telefone seu iphone né já vem tá aí o controle é muito básico é o mesmo controle do Air 2 do mini tem agora a versão sim é normal e é esporte em vídeos futuros eu vou entrar mais em detalhe com vocês mas é isso o vídeo não pode ficar muito longo né então vamos lá vamos pular vamos vamos indo vamos evoluindo com esse brabão desenvolver evoluir desenvolver com esse brabão vou botar aqui e aqui é uma segunda caixinha de acessórios né outro accessories bateria extra com a espuminha as duas bateria extra né que faz parte do Fly More Combo tá aí galera obrigado por estar assistindo esse vídeo vamos lá família dá um like compartilha tá bom vamos vamos nessa caminhada juntos é isso DJI é muito cruel né galera que isso é só qualidade vamos aí tudo aí que prometeu deliver congratulations DJI me patrocina ah galera aqui que tá esse detalhezinho aqui aparentemente deixa eu ver é isso aqui você com a bateria carregada muito interessante isso aqui vai ser muito usado muito útil que aqui você pode usar uma bateria pra carregar seu celular ou qualquer coisa que seja né que você tiver precisando de carregar pode usar a bateria do drone pra ser esse esse juicer aí nesse powerbank uau DJI parabéns sou seu fã é isso galera que chegou ao fim desse unboxing quero agradecer vocês por assistir compartilha dá uma força aí pro Max tá bom é isso chegamos ao fim a bolsa de viagem o controle tudo aí o brabão e eu vou terminar o vídeo com o brabão na mão as duas baterias tudo que vem no Fly More Combo tá aqui a caixa não mentiu tamo aí vem tudo isso e mais que traz alegria pro Max é isso galera tamo junto deixa o like deixa o comentário deixa a mensagem vamos lá vamos vamos junto nessa viagem eu vou estar postando vários vídeos pra vocês vários temas fala comigo que eu sou seu amigo galera olha aí que gato opa mais mais stickers nossa tem muito mais stickers eu vou eu vou cuidar direitinho desse bebê tá bom tamo junto galera é nós Maxwell Coach Max vamos lá segue nós fala com nós tamo junto tchau tchau obrigado